Oi gente! Oi galera! Hoje nós estamos no Beto Carreiro! E a gente vai encontrar um monte de amigos youtubers, gente, a gente vai mostrar tudo pra vocês. Vamos lá com a gente? E eu também tô aqui e vou encontrar vários amigos. E agora já entramos aqui no Beto Carreiro e nossa missão é encontrar os nossos amigos youtubers, né pessoal? Será que vai ser fácil? Aqui é gigante! Tô com medo, gente! Vamos lá! Gente, acabamos de entrar aqui no parque, viramos pra direita e olha só o que a gente já encontrou! A nova área Nerf! Pessoal, é a primeira área Nerf do mundo! E a gente tá aqui pra conhecer, é a primeira semana, acabou de inaugurar e eu tô louca pra ir nesse brinquedo, ó! Será que eu e o Devon ter coragem? E aí, Isa? A Isa acho que tá com coragem, vamos lá perguntar pra eles? E aí, Isa? Vai ter coragem? Ela tava me dizendo que ela vai, gente, eu tava um pouco com medo aqui, mas ela vai, né? Vai, tá com medo, mas vamos ver, mas você vai, né, Devon? Eu vou, eu vou certeza! Vai que eu vou também! É que, gente, eu não tinha coragem nem de outro, que era igual a esse, só que era menor! Menor, né? Esse é bem maior e ó, e bem emocionante, gente, olha isso! Olha lá! Vamos pra lá então, gente! Ei, mas olha isso! Eu conheço esse pessoal! Família Bela Lisa! Oi, oi, Brilho! Tudo bem, amiga? Oi, Bela! Oi, Tiago! Tudo bem? Isso, Brilho! E o Luca? Partiu! Aposto que o Luca vai lá! Tá querendo sair do caminho pra explorar, né? Vamos se sentir pra sair! Gente, vamos aproveitar então! Vamos! Acabei de receber uma mensagem e a Ariane vai ter que esperar um pouquinho, porque tem mais gente querendo vir conhecer e nós vamos encontrar essas pessoas! Quem que vocês acham que é? Já vou dizendo! Tem vilão no canal! E aí, ó, quem já souber, vai escrever nos comentários! Nós vamos encontrar um pessoal que tem vilão no canal, gente! Vamos procurar eles! Eles estão aqui pertinho e eu já vou mostrar pra vocês! E é por aqui que estão esses youtubers! Eu não tô vendo eles ainda, mas se vocês tiverem, avisem, hein, gente! Eles falaram que estavam aqui no carrossel! Vamos procurar, vamos procurar! Olha que lindo esse carrossel, gente! Tá bonito! Tá lindo, né? Aliás, eu vou aproveitar e vou ir no carrossel, né, gente? Eles saíram do carrossel e estão por aqui, ó, perto do elefante! Aonde? Eu não tô vendo ainda, gente! Me ajudem a achar, ó! Se vocês verem, falaram que é perto do elefante e na frente é uma sorveteria! Será que isso é uma sorveteria? Você já viu, Isa? Onde que tá? Ali! Gente, ali! Bem na nossa frente! Vamos lá, vamos lá! Olha, tá o Léo também, pai da Mania Clara! Tá o Vinny Bug, o Thiago Rocha! Oi, gente! Oi! Távamos procurando você! Muito bem! Gente, agora vai ser bagunça, hein! E cadê a criançada? Cadê a criançada? Olha, estão voando lá, gente! Estão lá voando! Aproveitando, né? Gente, a gente acabou de passar na área Nerf, parece que tá demais! A gente não entrou! A gente não entrou, só passamos na frente! Vamos juntos, vamos juntos! Vamos juntos, é, queria ir com vocês! Vamos esperar as crianças, então, e vamos lá! E a Isa já tá ali no elefante rosa pra combinar com a roupa dela, né, Isa? Manda um beijo pro pessoal! Mas não é só a Isa que tá aqui, não! Encontramos também aqui, ó, o Henrique e o Lucas! Oi, Henrique! Oi, Lucas! Estão ali atentos com o elefantinho amarelo! E olha só quem tá ali na sua frente! A Jéssica e a Belinha! E aí, estão curtindo o parque? Muito! Ah, eu vou ficar aqui assistindo vocês! Tá bom! Aproveitei que tava sobrando uma vaguinha aqui do lado da Isa e consegui entrar, gente! Vou aproveitar o elefante também, porque eu adoro esses brinquedos, gente! Gente, eu nem tinha visto, tá aqui a Francisca! Agrade muito a Henrique e a Jéssica! Lá na frente tá a Rafa Rocha com a Manu! E mais pra frente lá tá a Cláudia com a Maria Clara, gente! Tá todo mundo aqui! Meu Deus! Olha só onde nós estamos indo! A Isa já tá lá, ó, com a Manu, com a Rafa e com o Lucas! Ai, meu Deus! Ai, que medo! Cuida dela, Rafa! Cuida aí da criançada! Gente, agora estamos aqui dentro, subindo! Tô aqui com a Jéssica, com a Francisca e a Belinha! Ô, Belinha! Tá preocupada ou tá de boa? Ai, meu Deus! Tô batando mal! A Francisca tá preocupada também, gente! Tô com você! Olha só, gente! Meu Deus! Ai, gente! Olha isso! Ai, meu Deus! Não solta ninguém! Tá bom, meu Deus! Aqui, ó! Céssica, vamos segurar aqui perto de você! Gente, tá de boa! Filmei, que grande mesmo! Bela, que filmou! Olha só lá os brinquedos radicais! Estamos pensando aqui se vamos ou não, né? Eu vou não! Eu acho que a Francisca não vai nem! Eu vou na montanha, eu vou se divertir! Você vai? Ah, aquela é legal! Na Fire Whip, né? Isso! Olha, Lilian! Aquela ali também, aparelho! Vamos provar todas essas depois, hein? Aquele que minha mãe não deixou, senão eu vou ir! Não autorizada? Não! Não, né? Quer manter a filha aqui intacta? Vale muito, né? Amor da nossa vida! Olha só! Tava todo mundo com fome, foram lá almoçar! Só que a gente resolveu fazer uma prévia aqui na área da URF, pessoal! Olha aqui, gente! Depois vai vir todo mundo junto, mas a gente quer testar um pouquinho antes, né, Déb? Porque a gente tá muito curioso! Eu acho que são, hein, Déb? Será? Eu acho que são! Você tem coragem? É, vamos ver a coragem, isso quer dizer, vamos ver se eu tenho coragem, gente! Ó, apareceu alguém por aqui! Ó, quem quer vai junto! E você, já vai ter coragem? Ai, meu Deus! A gente não quer almoçar, não, gente! A gente quer brincar muito no parque! Vamos lá! Pessoal, por motivos de segurança, não dá pra ir no Spin Blast com câmera ou celular! Então eu vou ficar aqui fora pra mostrar o Déb e a Isa pra vocês! E depois também acho que eu vou aparecer, eles vão me gravar pra vocês verem todo mundo se divertindo, né, gente? E olha só quem já tá ali! Chegou a vez do Déb e da Isa, eles estão animados! Eu acho que o Déb está corajoso e a Isa acho que tá nervosa! Ou não, parece que tá animada, né, gente? Quero ver na hora que tiver no brinquedo! Agora eles estão entrando, gente! Quero ver a coragem! Olha, estão bem posicionados! Isa ali no amarelinho, o Déb no vermelho... Isa tá preocupada, cadê o cinto? Mas acho que vai dar tudo certo, vai dar tudo certo! Acho que ela vai ter coragem e vai aproveitar muito, gente! Daqui a pouco vai começar e eu volto a gravar pra vocês! Vai começar e a Isa tá morrendo de medo! Olha a cara dela, gente! O Déb está animado! Mas começa suave! O pessoal vai se acostumando! E aí, pessoal, como é que foi? Muito divertido, gente! Olha, deu um cruzinho na barriga, né, Isa? Aí você ainda tá em choque! Olha, eu não senti frio na barriga porque eu fiquei assim, ó, no tronco! Ficou fechado ali! Mas aí, vai ter coragem de ir de novo? Sim, com você! Ah, é? Por favor, não grite igual o papai! Meu Deus, você gritou muito? A única coisa que eu não gostei foi dos teus gritos, papai! Meu Deus! A gente grita, né, gente? Eu não gritei nem um centímetro! Foi corajosa quando teve o grito! É! Chegou a vez das meninas aí lá no brinquedo, pessoal! Olha lá, ó! Será que ela vai ter coragem? Tá indo lá, gente! A Isa agora foi comigo, foi bem! Ficou com medinho, agora acho que ela vai ficar mais solta! Olha lá, foram as últimas duas, hein! Vamos pegar onde que elas vão sentar! Olha lá, sentaram bem na pontinha, hein! Olha lá, as duas lá, ó! Acho que a Rafa tá com mais medo que a Isa agora, hein! Vamos, olha lá! Tá com medo, gente! A Isa já tá mais corajosa! Vamos pegar elas agora subindo e descendo, hein! Vamos só ver o que vai dar isso aí! Olha lá, começou, gente! Por enquanto é mais levinho e tal! Até pegar no ritmo! Olha lá! Daqui a pouco vai acelerar! Olha lá, gente! A Isa pelo menos abriu o olho agora! Olha lá! Vai passar, vai passar, passar, passar! Não, não passou ainda! Olha lá, elas lá em cima, pessoal! Uhul! Passou do outro lado! E aí, meninas! Vamos pegar lá! Olha lá, gente! A altura que elas vão... Meu Deus! Voltou! E agora vai vir de novo! Uhul! E aí, meninas! E aí, meninas! É muito radical! É radical! Ele disse que é o melhor lugar, gente! E é! Por que você vai nas duas pontas? Quando está a ponta... Eu abri o olho, gente! O mundo estava em todo lugar! Só dava bem cabelo roxo, rosa voando, né? Vamos prender o cabelo! A Isa, e a Isa? Mais tranquila na segunda vez? Não, gente! Foi mais loucura do que na primeira! Porque a gente está na ponta! E daí parecia que estava a peça de carro! E daí, na primeira! Meu Deus! Na segunda! Foi assim? Caramba, hein? Deixa eu dar uma dica! Deixa eu dar uma dica! Pessoal, eles tiram foto no fim e aonde você está lá curtindo! Então vai de cabelo preso para ficar grata na foto, gente! Que o Naísa saiu assim! Tá bom? O meu saiu assim, ó, gente! Pessoal, e olha onde que a gente está aqui, ó! Na área Nerf Arcade, gente! Olha aqui as duas aqui dando tiro! É muito legal, gente! Tá curtindo? Estão indo bem? Muito! Olha lá, gente! Estão ali, ó! Mandando, vendo o tiro! E acho que estão indo bem as duas, ó! Olha, treme a arma aqui, né, filhado? Treme! É emocionante! Nossa, que legal, gente! Quero ver vocês passarem lá, hein! E olha que legal, gente! Tem vários ali, ó! Emocionante, hein! Passaram? Passaram? Tem nada mais! Mais? Olha só! E agora, olha só quem que tá jogando! Ah! Tá divertido? Tá muito legal, gente! Tá concentrado aqui, concentrado pra acertar os pontos! Acho que tá indo bem! E agora... É o momento de se molhar, gente! Tô aqui, ó! Produzida na capa de chuva! Tô aqui, ó! Tô aqui, gente! Bora, Tôquinha! Ó, ó, ó! Protegidos, né? Porque, gente, aqui é difícil sair sem se molhar! Isa dobrou aqui pra não molhar as calças, mas eu acho que... Não sei não! Acho que alguma coisa vai molhar! Mas é divertido, né, gente? É divertido! Vamos lá, então! A gente nem entrou! Pessoal, já tá me tomando tiro aqui na fila, gente! O Décio levou um na orilha, né, Dé? Meu Deus! Olha aqui! Não dá pra ficar perto que vem tiro! A Isa fechou aqui! A Isa fechou tudo, gente! Meu Deus! Tá vindo tiro! Todo mundo encosta aqui pra se proteger! Olha só, gente! Eles que me aguardem, né? Eles que me aguardem! Eles que me aguardem! Eles estão mirando na gente aqui fora! Estão mirando! Já estamos aqui dentro do Super Soaker Splash! Isa já está aqui preparada, né, Isa? Treinando, né, protegendo a gravidez! E agora vai começar, pessoal! Tem que ficar sentadinho, não pode levantar! A nossa frente vem do lado! Ai, que bom, gente! Acho que vamos ficar protegidos, mas vai rodar! Se prepara! E, gente, pode ficar lá fora do brinquedo, ó! Atirando! Não precisa nem pegar fila! Você fica lá e já pode molhar todo mundo, gente! Olha que vida boa! Olha que vida boa! Também se molha! Também se molha! Tem essa! Também se molha! Então, vamos começar! Tá chovendo! Suba! Suba! Ai, meu homem! Ele está mirando na gente! A Isa tem um alvo! Falou que tem alguém mirando na gente! Vamos nos ligar! Completamente ensopados! Olha, gente! Meu Deus, pessoal! É muito difícil! A cara da Isa! Te molharam, Isa? Molharam um pouquinho, né? Gente, tem que vir preparado, porque é molhadeira! Gente, agora nós estamos aqui almoçando! Rapazes do sanduíche! Encontramos aqui de Dom Gutiagui! Eu vou comer! Eu vou comer! E a Bruna está lá, né? Pegando o lanche deles também! O Dea já começou aqui, não está resistindo, né? Delícia! Ó! Beleza aqui brincando! E o Lucas saiu de boa! Saiu de boa! Ele quer aqui, eu não sei porquê! Gente, começou a chover aqui no Beto Carreiro! Mas vocês acham que a diversão para? Olha lá! A Bruna e a Isa estão esperando para ir! Gente, eu desisti! Eu tinha comido muito sanduíche! Mas elas estão lá, prontinhas de capa de chuva para se divertir mais! E olha lá onde é que estão as meninas posicionadas ali, ó! Empolgadas! Ó, gente! É divertido esse brinquedo, hein? Vale a pena! Dá um frio na barriga! Mas, gente! Depois você relaxa e fica lá só curtindo! E agora, chegamos aqui num brinquedo muito radical, pessoal! Super! Que estava todo mundo com vontade, né? Sim! Principalmente a Bela! Deixa eu mostrar para vocês! Olha só, olha só! Quem conhece esse brinquedo? É a montanha russa do Jacaré, gente! Vamos esperar aqui nossa vez e já já eu mostro para vocês! Pessoal, já estamos aqui no Jacaré! Estou eu, a Isa, a Bela, a Bruna e o Dé! Todos prontos para essa aventura! Ai, meu Deus! Estamos na subida! Estamos na subida! Uuuu! Ai, ai, ai! Levanta, filha! Levanta não! E agora? Levanta mais aqui, ó! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Isso! Eu quero ver! Eu quero ver a Bela aí gritando! Vai! Olha lá, olha lá! Vai descer, filha! Tudo que sobe e desce! Tudo que sobe e desce! Tudo que sobe e desce! Verdade! E um! Uuuu! 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 Eu estou quase morrendo para a célaria! Muito legal! Gente, parece que é assim para bebezinho! De repente... Uuuu! Uuuu! De novo, agora eu vou dar Bela! De novo, de novo! Saímos aqui do brinquedo e olha a Isa! Que flor, Isa? Olha! Olha que romântica! Essa flor é para mim? Não! É para escuro-coste! Nossa! Olha pessoal! Deixa bem paradinho aqui para o pessoal ver! Olha pessoal! Para vocês! Olha que flor linda! Porque a gente ama vocês, né Isa? Pessoal! Agora a gente entrou numa caverna, gente! Olha aqui! E vai ter um passeio bem legal, eu estou achando! Vamos lá? Vamo! 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 Ô gente! Olha quem que encontrei aqui! É! Você é o Lucas Rocha de novo! É o Lucas Rocha de novo! Tá se divertindo, Lucas? Eu já fui! A gente se desencontrou, né? Que vocês foram para um lado, a gente foi para o outro, mas agora estamos todo aqui... Todo mundo aqui na área Nerf de novo, né? Gente! Eu queria saber que vocês já foram na área Nerf e agora chegou a nossa vez! Chegou! Gente! É muito legal! Tá muito legal! Tiago, aqui na correria! Altas emoções, corredeira, montanha russa, mas estamos vivos! Estão preparados que ali é emoção, ó! Ali atrás tem um bem emocionante! É, mas aqui não dá para mim não, velho! Vai e cansou! Ô meu Deus! Ele tem labirintite, é mais difícil, né gente? Mas... O pessoal vai! E aqui era o ponte de encontro, né gente? A gente falou que é todo mundo se encontrar e estamos aqui, ó! Pessoal fazendo videozinho! Belinha e Henrique! A Maria tá tirando foto com os fãs! A Jéssica também, ó! Ui! O pessoal tá entrando aqui, se preparando para se molhar! Jéssica já tá forte aqui também! Maria, doida para atirar em todo mundo gravando! Spinny Bug aqui com Belinha! Gravando também, gente! Youtuberzinho, ó! Gravando tudo! Começou! Começou a guerra! É água para todo lado! Ai, já tô me molhando! Ai, meu Deus! Ai, gente! Já tô toda molhada! Belinha no ataque! Ai, meu Deus! Agora é o barinho Henrique e a Jéssica! Gente, agora eu tô aqui esperando para decidir se voa no tibum com a galera! Ou se espero, porque a Isa tá lá no brinquedo! Agora eu não sei o que eu faço, gente! Gente, agora que tô caminhando com a Rafa e com a Manu, né, Manu? Que a gente tá vendo, né? O pessoal tá indo lá pro tibum, né? Mas eu não sei se a gente quer se molhar não, né? A gente tá conversando aqui se vai ou não vai, porque molha muito! Tá frio e chovendo! Verdade! Gente, tem um negócio... Ela é assortida, tem um que molha bastante, hein? Jéssica, é você que quer se molhar inteira? Sim! Mas você já tá molhada, né? Então... Mais! Quer, vai se divertir, né? Olha, eu já fui no tibum! Era no cantinho, mas eu não tenho certeza, gente! Mas eu acho que é por aqui! Então, vamos indo! Vamos indo? Você vai se molhar? Vai, Belinha! A Jéssica vai! Agora o pessoal aqui não sei! Pessoal, criamos coragem! Eu tô aqui já de capa! A Bruna também tá colocando a capa! Tô tentando pôr a capa! Já tá lá, ó! Vamos lá! Ai, gente! Olha só onde nós vamos! Ai, gente! Vamos pro Gênesis! Vamos pro Gênesis! Tem coragem de ir no tibum! É então! É assim! Belinha! Gente! Clau aqui também, se preparando! É aí! A Belinha tá indo! Ai, meu Deus! Vamos lá! Olha só, gente! Loucura aqui! Loucura! A Belinha tá do show para a mamãe antes de se molhar inteira! Gente, demos sorte A Isa chegou pra se molhar E o Lucas também Aqui, ó Olha, olha, olha Olha ali a Belinha E a Jessica já deu aqui E a gente tá entrando Ai, entramos Ai, meu Deus Tô dentro, gente Não tem mais volta Olha só, pessoal O percurso aqui é tranquilo Mas depois, olha lá Olha lá, tem que ser o Elfimibu E a lua, gente Ai, meu Deus Vamos olhar as meninas Vamos, não Meu Deus Molhou inteiro, Henrique Tô com medo, gente Gente, não tem volta É muito molhodeiro A gente despeceu aqui, ó Me cobri bem Tá fácil, você viu? Molhou inteiro, Henrique O Henrique e a Belinha e a Jessica Se molharam inteiros, gente Tô subindo, gente Ai, meu Deus Tô subindo, gente Vou mostrar pra vocês Olha só Ai, meu Deus Olha lá o dedo lá embaixo Brilhando Ai, meu Deus Sorte que eu tô pra trás Ai, meu Deus Deixa eu me segurar Ai, 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 gente Medo Acabou a lua e o bumbum Molharam Ah, meu Deus Molharam o bumbum e a lua Gente, olha essa molhadeira Pegaram o bumbum e a lua e a clau Mas acho que eles molharam um pouco Escaparam lá Escaparam, hein Mas o passeio não acabou, gente Tem outra parte A gente vai subir de novo Olha só Estamos aqui nas alturas, gente Ai, meu Deus Ai, gente Ai, gente Já tá acelerando Olha que negócio Olha lá, gente Que altura que a gente tá Agora vem a bomba Agora vem a bomba Ai, meu Deus Tô encharcando Lucas Isa Vocês me molharam Olha lá Olha lá Olha que Isa tá ali Meu Deus Gente, olha isso A gente vai de novo Lucas, você nem se molhou, Lucas Eu 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 vou de novo? Vai de novo? Vai, é muito legal É muito legal, né? Já tá de noite Mas a gente vai tentar correr Pra ir no Rebuliço Vai, vai, vai A gente Corre, corre, corre Pessoal, estamos chegando aqui no Rebuliço Não sei se tá fechado ou não Mas, ó Ah, não Tem gente ali ainda Então, ó A Isa falou que vai nesse agora Será que ela vai ter coragem, pessoal? Ela tava com medo Mas agora acho que ela tá confiante Que o Lucas vai Então acho que ela quer ir também Vamos lá ver, gente Ó Tamo chegando Vai lá, vamos lá Vamos lá Vai lá Oi, gente Uhul Não, a gente vai por ele na terra Vai, não vai fechar Pra preocupar, você não vai fechar Vai, assim mesmo Aí você segura aqui Agora eu Tchau 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 O que é isso? Vou ficar aqui, ó, gente Com essa Rafa aqui, ó Eu tô aqui olhando o Instagram Tá relaxando aqui esperando o Lucas Rocha, né? Gente, eu tô aqui disfarçando porque meu coração tá... Gente, medo de deixar os filhos lá, né? Deu tudo certo na primeira vez, vai dar tudo certo agora Deu tudo certo, gente Esse é o último brinquedo da noite, pessoal Aliás, último do dia todo, né? Mas já tá bem de noite Então é o último do nosso dia E agora, será que rola mais alguma coisa? Estamos mortos! Pessoal, tamo terminando aqui o passeio no Beto Acabados, né, gente? Gente, mas foi demais Foi muito legal Ó a cara da Isa Você tá dormindo aqui em pé? Meu Deus Mas foi bem legal, gente Ó, espero que vocês tenham gostado, né? Foi legal, né? Foi, amei, gente Vocês amaram? Já deixa o like aí embaixo, gente Deixa o like Rebuliço! Ela foi 20 vezes o Rebuliço, gente Não queria ir, mas tomou coragem e foi, né? Então aí, ó Se vocês gostaram, deixa o like Se inscrevam no canal E compartilhem com os amigos Porque olha quanta gente legal a gente encontrou aqui, hein? Isso aí, gente Um beijão! Tchau!